Olá, sejam sempre muito bem-vindos à nossa Cozinha Amiga. A gente aqui tá com o nome de uma receita, o nome é tão bonito, tão charmoso, quanto o prato que é pintado à cidade de Moreno. Olha que nome lindo, gente. E o prato é esse aqui, olha que coisa mais linda. Esse é um peixinho, um peixe pintado, que eu vou mostrar pra vocês hoje esse peixe, que é um peixe muito especial. Lá da região do Mato Grosso do Sul, né, da região lá de Campo Grande. É um peixe muito consumido e essa é uma receita especialíssima, saborosíssima. Feita de uma forma tão simples que você em casa vai falar assim, eu vou fazer, é agora. E pra acompanhar, tem aquele pirãozinho, sabe aquele pirãozinho gostoso? Porque pirão de peixe tem tudo a ver, né, pra comer o peixe. Mas esse pirão de peixe tem também um caldinho de camarão, que é o que deixa ele com aquele saborzinho, aquele toque a mais. Que você vai falar assim, não, minha culinária é cheia de detalhes, cheia de sabores, cheia de temperos. E já sabe, né, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou pegar a receita todinha desse peixe, passar o passo a passo pra vocês. A gente vai fazer junto, tá bom? Então te espero daqui a pouco. Estamos de volta com o coração cheio de alegria por essa receita que é tão linda, gente. É tipo uma poesia o nome dela, né, Pintado a Cidade Morena, é bonito demais, né, não? É bonito também o colorido desse prato, olha que coisa linda, porque vão vários legumes gostosos, além do peixe. Esse peixe é um peixe macio, gostoso, que é o pintado. O pintado que é um dos principais peixes lá do Mato Grosso do Sul, né? Aí pra acompanhar esse peixinho, que primeiro ele é gratinadinho, depois ele vai com molinho. Aí tem o nosso pirãozinho, que aí vai o molinho, com o crocante, com o macio. E a gente já vai começar pelo molho, que é, ó, pra ficar aqui um negocinho apuradinho gostoso. Anote os ingredientes aí, vai. Para o molho, você vai precisar de... Vou colocar o nosso azeite de oliva, não precisa muito não. Põe assim, ó, duas colheres de sopa. Também, gente, quando a gente fala aqui duas colheres de sopa, não precisa você chegar e medir as duas colheres de sopa pra botar... Não precisa não, vai assim naquele seu olhinho. É só pra dizer que não precisa muito. É só basicamente pra dar aquela untada no fundo da panela, tá vendo? O fundinho da panela tá todo untadinho. Então não precisa você se acabar toda medindo o seu azeite não, viu? Pra não sujar mais uma colher, né? Pra nada. Aí a gente vai colocar aqui primeiro a nossa cebola. Esse é um molho bem especial, porque é um molho que ele vai dar o sabor pro seu peixe. E até vou falar de um dos ingredientes que tem aqui nesse molho, que é o molho de soja, né? Que ele vai entrar mais tarde aqui nesse... Vou até aumentar aqui um pouquinho esse fogão, esse fogo aqui. Porque é o seguinte, o molho de soja lá no Mato Grosso do Sul tem muita influência japonesa, né? Muita influência oriental, porque tem muitos imigrantes que foram pra lá também. Aqui em São Paulo tem muito. E pra lá também foram. Tanto que a gente até já deu aqui receita de um peixinho frito e franguinho também frito. Que eles fazem, eles acabam de pescar o peixe, aí eles cortam bonitinho. Jogam no molho de soja, no fubá e fritam. Se você não pegou essa receita, pegue lá no YouTube do Cozinha Amiga que tem. Ó, pimentão. Um pimentão você vai usar. Eu botei assim, colorido, pra já você saber que às vezes depois nas redes sociais... Eu gosto muito das participações de vocês nas redes sociais, tá? Que vocês sempre perguntam, ah, pode usar assim, pode usar assado. Então você me pergunta, ah, se não tiver o pimentão amarelo, posso usar o verde? Se não tiver o vermelho, posso usar o amarelo? Então aqui é só pra te dizer que você pode usar o pimentão que você mais gostar. O que tem na sua região, o que tiver em promoção. Pimentão, você vai usar o pimentão que você gosta, certo? Por isso que a gente pegou assim e fez esse coloridinho pra te agradar em casa e te dizer que o que você quiser, você pode colocar nessa panela. Ó que coisa linda que fica esse refogadinho. Aí a gente colocou o pimentão, ó que colorido, fica tão bonito, né? Aí a gente colocou o pimentão logo, porque assim como a cebola, se ele tiver refogadinho logo antes, é melhor que fica mais agradável ao paladar. Aí ele fica mais adocicado, ele se transforma, né? Em vez de ficar muito ardente assim ou com aquela coisa de um pouquinho amargo, ele começa a ficar mais adocicado. Vou deixar aqui refogando mais um pouquinho. E aí, ó, vou vir pra cá pra gente terminar de cortar esse nosso tomate. Que tá praticamente o molho, gente, eu tô amando. Esse tomate aqui pra um macarrãozinho também ia ficar ótimo, viu? Porque ele tá tão macio. Aí aqui, ó. Cortei, vou tirar essa folhinha dele e vou colocar ele aqui dentro mesmo. Daqui a pouco eu vou chamar a Sandroca, que vocês em casa querem ver Sandroca. Todo mundo gosta dela. Eu sei que ela tem umas histórias com pintado também. Ó, tomatinho, já refoguei aqui nosso molhinho, né? Ó, nosso pimentão. Ó, e cheirinho, tá cheirinho gostoso. Bota aqui o tomate. Tomatinho. Delícia. E aqui você vai apurando os seus sabores. Você vai começando a fazer com que um sabor interaja com o outro, né? Que aí o que era só tomate agora, quando você morde, vai ter aquele gostinho também de pimentão, de cebola. Nossa manteiga. Manteiga, gente, em qualquer molho que você for fazer em sua casa. Isso aqui podia ser até uma dica, sabia? Porque qualquer molho que você for fazer em sua casa, se você puser manteiga, o molho fica mais cremoso. E as pessoas até gostam mais. Ó, pode botar um molhinho. Ó, a manteiga no molho, né? Não o molho na manteiga. Que aí ele começa a derreter, aí a cor do molho começa a mudar, ó. Porque ele vai começando a unir tudo aqui. Vamos colocar ele aqui. E o cheirinho já começa a ficar aquele cheirinho mais aveludado, sabia? A manteiga começa em casa, ó. Sinta aí a manteiguinha, entendeu? Fica mais aveludado o cheiro desse molho. Aí a gente põe o molho de soja, que é aquela influência que eu falei pra vocês do... Dos japoneses. Olha como ele tava cremoso. Aqui, ó, se você não gosta de molho de soja na sua casa, ou se você não tem, você já pode fazer ele assim como ele tá aqui. Porque ele aqui já tá bem gostoso e ele já solta um caldinho, que é o caldinho da manteiga, junto com... Não sei se dá pra ver aí. Peraí, deixa eu botar pra cá assim, ó. E agora eu vou botar de novo pra vocês. Ó como ele já tá suculento, esse molho. Tá vendo? Ele já fica com essa coisa da manteiguinha, já se mistura. Você vê como os legumes, eles soltam sabores e soltam cores, que a manteiga já não tem mais só cor de manteiga. Ela já tem cor de tudo. Tá lindo isso aqui já. Aí aqui, pronto. Bonitinho. É um molho simples, né? Gostoso, saboroso. Pra ficar melhor. Vocês viram que a gente não colocou sal aqui ainda? Porque não é necessário, já que o molho de soja já é bastante salgado. Ó que lindo isso aí. Agora vê como ele vai mudar de cor, ó. Vou começar a colocar o molho de soja. Ele vai mudar de cor lá. Aí você põe aqui. Que é o que vai dar essa cor mais escura. Era de dia, agora ficou de noite com o nosso prato aqui, ó. E aí aqui ele vai. Aqui ele vai apurar bonitinho. Uma coisa que a gente vai colocar também é acrescentar um pouquinho de água, pra poder dar mais caldo, porque depois esse nosso molho vai pra outro lugar. Que eu só vou dizer mais tarde pra quem ficar assistindo o programa, ó. Aqui. Aí você vai mexer esse molhinho, né? Bonitinho. Vamos cortar um pouquinho de cheiro verde pra colocar aqui também. E finalizar, fazer aquela coisa linda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sandro. Vai, tá cheiroso, né? Tá cheiroso, tá quase que eu sujo o seu avental tão lindo hoje. Não é? Tá linda essa cor. Ficou linda. Sim, tá linda. Estamos todas lindas, Sandro. Aqui a gente, ó. Arrasa, linda. Tá bonito, não tá, Sandro? Você gostou? Gostei. E fica moreninho, né? Dá pra usar com qualquer outra coisa que quiser. Um franguinho, dá pra usar. Um franguinho, dá. Não fica? Gostoso. Então, Sandro, eu vou te ter que ficar de olho nele. Fico. Só pra dar aquela apuradinha. Tá. Aí eu vou limpar a minha mão aqui com um paninho úmido que Sandroca sempre deixa. E a gente vai agora anotar os ingredientes do peixe. Não precisa nem muita caneta, nem muito papel. Você vai ver que pouquinho a coisa e que delícia que vai ficar. Anote os ingredientes. Para o peixe, você vai precisar de suco de dois limões, 600 gramas de filé de pintado, sal e pimenta do reino a gosto. Falei pra vocês que eram poucos ingredientes, quase nenhum, ó. Mas eu preciso falar da estrela do peixe, que é esse peixe aqui, esse pintado, que é um peixe lá da região do Mato Grosso do Sul. Esse peixe é muito gostoso, gente. Eu, particularmente, gosto muito de peixe, que ele é assim, ó, macio. Você vê que ele tá bem fresquinho. Sempre que você for comprar, você olha se o peixe tá brilhante. Tá vendo? A gente não passou nada nele aqui, nem azeite, nem nada. Ele tá brilhante porque ele tá fresco mesmo. Olha como tá, tá vendo essa carne? Então, sempre que você for comprar um peixe, você dá uma olhadinha pra ver se a carne tá firme e se ela tá brilhante, né, Sandroca? É importante, né, isso? É, porque senão é a estrela do prato, né? Ó, aí eu vou mostrar aqui junto com minha Sandroca, vou virar ele aqui pra você ver a diferença desse peixe pintado. Eu deixei ele com um pouquinho da pele, ó, Sandroca, que bonito, tá vendo? Que ele é pintado justamente por causa disso aqui, ó, essa pelezinha dele. Então, na hora que você for comprar, você já vai saber, você já aponta e fala assim, ah, eu quero aquele, o pintado. Aí eu vou dizer assim, pô, essa peixe de peixe, tá uma delícia, né? Aliás, você consumia esse peixe muito, né, Sandroca? Sim, vai com viara. Com viara, tem. É, gosta. Tem receitas que a mãe dela fazia. É frito, né? É fritinho. É uma delícia também. Aí ela até falou, porque a gente deixou um pedacinho da pele, ela falou assim, que tem gente que acha que peixe com pele, só frito, mas se afogado também fica bom, né? Nossa, o molho de peixe é uma delícia. É uma empolgadinha de peixe. A mãe dela diz que fazia com mostarda, né, Sandroca? Nossa, uma delícia. Era mostarda, amor? Não, é mostarda com mel. Olha que delícia. Aí frita, né? E de molho também, do jeito que você tá fazendo. Esse molhinho também, né? É, tá vendo, gente? Vamos fazer. Vamos fazer. Cala a boca. Ela fala muito. Você fala muito. No bom sentido. Então, gente, eu vou deixar o peixe metade com a pele e metade sem a pele, porque tem muita gente que gosta com a pele, tem gente que gosta sem a pele. Eu prefiro sem a pele, mas tem gente que gosta com. Então, eu vou fazer com pra você ver que também dá certo. A primeira coisa que você vai fazer é você cortar os cubinhos do peixe. Então, você vai cortar ele. Pimentinha do reino, tá vendo? Vou botar ela aqui, ó. Hoje eu não trouxe ela picadinha, não. Eu vou botar pouca, porque eu não gosto muito da pimenta. Aí você vai aqui, ó, amassar também. Porque às vezes a gente quer usar pimenta em grão. E não tem aquele negócio chique de... Aquele moedor chique, né? A gente não tem aquilo. Moedor, ó. Filãozinho. A gente vem aqui, ó. E ele vai, Sandroca. Olha que beleza. Você ri, né, Sandroca? Sandroca, não ria não, Sandroca. O negócio é sério. Ó, ó como já tá tudo mudinho, bonitinho. E aqui vai, ó. Pronto. Pimentinha do reino, não precisa colocar muito. Se você gosta de muita pimenta, você bota tudo isso aqui. Eu, como gosto pouca, aí é pouco, né? Aí vamos colocar os filézinhos aqui. Que bonitinho. Ô, Sandroca, sabia que lá tem até receita de filé mignon de pintado? Ah, tem sim. Não é? Tem muita coisa, né? Fica muito bom. É uma riqueza esse Brasil, né, Sandroca? Assado também, viu, Paty? Assadinho. Fica bom. Puxa. Esse filé aí fica uma delícia. E ele é saboroso, né? Aí coloca uma laranjinha. Sabe? Fica uma laranjinha. Fica bom. Fica bom mesmo. Fica. Uma delícia, olha. Esse eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza, né? Tenho certeza. Porque esse você come também. Eu já fiz, é. E ela tá falando laranjinha só pra gente falar do avental dela, que é lindo. Bota a laranjinha. Olha essa troquinha. Botar aqui, ó, gente. Aí eu vou deixar mais o suco do limãozinho aqui, porque você podia botar bastante se você fosse deixar ele marinar. Então, em sua casa, você vai colocar ele todo, vai deixar marinar, depois você escorre. Como aqui eu já vou fritar ele agora, que a gente não vai deixar... Em sua casa, você deixa 30 minutinhos descansando, tampadinho ali na geladeira. Aqui, como eu não vou deixar esse tempo, eu não vou colocar todo, não. Porque depois você vai escorrer. Aqui a gente já vai pra lá, senão vai ficar muito caldo pra gente na hora de fritar. O que tem pele, você põe a pele pra baixo, tá vendo? O que tem pele, porque aí já vai dar aquela pele crocante, torradinha. O que não tem pele, você bota de qualquer lado, né? Porque não tem pele mesmo. Hoje é um dia muito especial, viu, gente? Hoje é dia 15 de agosto, né? Hoje é aniversário de Fran, nossa coordenadora Francine Ligia. Então, Franzinha, vem cá, Sandroca, pra gente dar parabéns à Franzinha. Aí, ó. Um beijo. Um beijo, viu, Fran? Um beijo, Franzinha. Nós te amamos muito, viu? Nós te amamos. E sua homenagem, Sandroca, vai cantar parabéns pra você. Ah, misericórdia, não. Hoje não. Tentei pegar, não consegui, não foi dessa vez ainda, que eu não peguei ela distraída. Mas parabéns, né, Fran? Parabéns, é. Uma pessoa maravilhosa, sempre com a gente, aí nos ajudando. Tanto aqui, quanto no revista também, né? Uma boa pessoa. Tudo de bom pra você, viu? Tudo de melhor dessa vida. Mas então, a gente vai fazer esse peixinho aqui, né, Sandroquinha? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Ah, lá. Pega lá. Tá vendo aqui que ele já tá, ó? Aí, você vai tirando com o seu amor, com o seu carinho, com o seu cuidado. Vai virando ele assim, ó. Pensando aí nas pessoas que vão comer esse peixe. Os da pele, você deixa mais um pouquinho pra ele ficar no crocante. Vou colocar agora um tiquinho de nada de sal. Mas é tiquinho, viu, gente? Você viu que eu peguei uma pitadinha. E vou colocar nele todo. Mas nem precisa aí na sua casa. É só pra dizer assim que você pôs o sal. Mas nem precisa. Aí, você vai aqui, ó, dando aquela viradinha. Porque ele vai dourando, certo? Mas enquanto o nosso peixinho aqui, ele chega no ponto, eu tenho um super assunto pra tratar com vocês agora. Uma super novidade. Na verdade, é uma oportunidade, muita atenção pra não deixar passar esse negócio. A Plano em Plano está com lançamentos e condições imperdíveis em várias regiões de São Paulo, Guarulhos e Mauá. Chegou a hora de você comprar seu apartamento com transporte público ali pertinho e conquistar o que é seu. Ligue já 11 4200 2920. São unidades a partir de 149.900 reais. Isso mesmo, 149.900 reais. E você só precisa ter uma renda familiar a partir de 1.900 reais. A Plano em Plano preparou uma proposta imbatível. Você pode ter subsídios de até 29.000 reais pra dividir também a entrada em até 24 vezes. E toda a documentação é grátis. Ligue agora mesmo. 11 4200 2920. Anotou? Vou falar devagarzinho, ó. 11 4200 2920. Agora, anote aí. Um dos lançamentos de dois dormitórios. Fica na zona sul de São Paulo, há 4 minutinhos só da Avenida Embeguel Estefano. Confira mais esse super lançamento. Visite a loja lá na Avenida do Cursino, número 6257. E ligue também, né, no 11 4200 2920. E confira as histórias emocionantes de quem chegou lá em planoeplano.com.br barra você pode. Anote o site planoeplano.com.br barra você pode. Meu plano, minha vida, essa história está apenas começando. Ai, Sandroquinha. Olha aí, nosso peixinho, Sandroquinha. Olha o nosso molho. Gente, o molho está apurado. Sandroca está afiada, molho apurado, peixe frito. Aí agora como é que a gente vai fazer, ó. Está vendo aqui esse excesso de azeite que tem aqui, que a gente colocou? Se você em sua casa não quiser usar azeite, pode usar óleo também, viu? A gente usou o azeite pra ficar mais assim, né, mais suavezinho o negócio. Aí agora o que é que eu vou fazer? A gente vai colocar esse molho aqui dentro. Eu vou tirar só o excesso desse azeite. Vou colocar ele aqui, ó, Sandroca. Você me ajuda, minha amiga? Eu vou colocar ele aqui, ó. Você segura isso aqui pra mim, por favor. Aí eu vou dar uma viradinha aqui, ó. Porque não precisa esse excesso de óleo. Não, é muito bom. O azeite até tudo bem, mas se você for fazer com óleo em sua casa, aí que você tira mesmo esse excesso, tá bom? Esse pretinho aqui, aqui tá bom. Porque o azeite também é gostoso, né? Ó, esse pretinho aqui embaixo, esse marrozinho, isso aqui, ó, é aquele, aquela crostinha que fica, sabe, do peixe. Então isso aqui tudo é sabor, não jogue fora não, deixa aí. Não raspe sua panela e jogue fora, que aí é um crime, né, Sandroquinha? Vai dar sabor. Vai dar sabor. Olha, posso jogar aqui dentro, Sandroca? Eita, gente, agora, hein? Agora é hora do sabor em sua casa. Ó, nosso peixe agora vai ficar moreno. Olha aí, é um bronzeador, Sandroca, automático. Olha que lindo. Esse aqui também vou baixar, porque agora é só apurar. E também na sua casa, apurar é o quê? É pegar sabor, né? São os sabores que se interagirem e ficar tudo com aquela coisa mais gostosona, bem mais suculenta. Então aqui são cinco minutinhos, porque já está tudo cozido. Tanto os legumes estão cozidos, as hortaliças, o peixe, tá tudo uma delícia. Então cinco minutinhos, você fica aí, conta na sua casa, que a gente vai contar aqui também. E agora chegou a hora da gente fazer, sabe o quê? Aquele pirão delicioso que você viu no início. Lembra que eu mostrei? Que tinha um camarão assim, sim, é pra dizer que ali também tem camarão, mas é o caldo do camarão. Que a gente vai dar um super truque hoje aqui pra fazer esse caldo, esse pirão, esse tudo. Anote os ingredientes. Para o pirão, você vai precisar de uma xícara e meia de chá de farinha de milho, 700 ml de caldo de camarão, suco de um limão, 150 gramas de peixe, um tomate, uma cebola pequena, dois dentes de alho, meio pimentão, cheiro verde a gosto, azeite de oliva, uma pimenta dedo de moça e sal a gosto. Vou pôr aqui, ó, primeiro o azeite de oliva. Vamos começar aqui, ó, refogando tudo, certo? Então a gente vai refogar aqui a cebola, que é aquele pirãozinho que você conhece, só que aqui a gente vai dar duas dicas muito boas pra você, pra fazer esse pirão, que é um pirão bem tradicional da região central do Brasil ali, né, do centro-oeste. Vou pôr a cebola, o nosso alho, maravilhoso, e o pimentão, que da mesma forma que eu falei lá naquela aula do pintado, você pode usar o que você quiser. Então aqui, ó, a gente colocou meio pimentão também colorido. Esse caldinho aqui, ó, enquanto... Ó, o cheirinho tá subindo aí também, tá sentindo? Esse caldinho aqui é um caldinho de camarão. Vou botar aqui, ó. Botou esse caldinho. Nosso peixe também vem aqui pra dentro. Eu vou colocar um pedaço. Esse aqui, ó, é o pintado. Na sua casa, você pode pegar outro peixe. Aí eu quero fazer essa comida, essa é aquela parte que a gente não... que tem assim uma espinhazinha só. Aí você tira, aí você aproveita e faz isso aqui, que o filé você faz aquela outra parte, entendeu? Aí aqui, ó, botar aqui, hein, Sandroca? Eu vou dar uma turbinadona aqui. Pode, Sandroquinha? Dá aquele turro pra poder já dar aquela aquecida. Pronto. Né? Aí aqui, ó, enquanto isso, enquanto ele só cozinha esse peixe, eu vou mostrar assim, uma coisa que a gente usou pra fazer o caldo de camarão. Só vou mostrar pra vocês. Aqui fala assim, onde é que eu vou encontrar caldo de camarão? Vem de pronto, mas também você pode pegar as cascas de um camarão. Você pode até na peixaria, tem casca de camarão, às vezes é mais barato que o próprio camarão, né? Claro, porque não tem mais a carne. Aí você pega aqui a cabeça, a pelezinha aqui, ninguém vai usar isso. Limpinho, bonitinho, cru, você bota pra cozinhar com a cenoura, essa aqui foi a que a gente usou também. Cheirinho verde, pimentão, alho, cebola, o que você tiver. Aí você faz o seu caldo. Depois que você cozinhou, peneira tudo e vai ficar cheio de sabor. Esse peixinho aqui também vai ajudar no sabor, porque é um pirãozinho de peixe, tá vendo? Aí aqui ele vai estar cozinhando, já bonitinho. Daqui a pouco eu vou tirar ele pra poder a gente, vou pedir a Sandroca a ajuda dela pra desfiar esse peixinho pra mim, cortar pequenininho esse peixinho, enquanto eu vou fazendo o pirão, depois a gente volta com ele. Não é bom, Sandroca? Uma boa ideia? Pronto. Aí aqui, ó. Sandroquinha. Aqui, ó. Olha como ele cozinha rápido, gente. Olha como ele já tá branquinho. Sandroquinha vai cortar ele pra mim. Enquanto Sandroquinha corta, pode cortar assim. É como se fosse desfiado, não precisa desfiado não, sabe, Sandroquinha? Só os pedacinhos assim. Isso! Olha como já tá cozidinho, gente. Que beleza. Sandroca deu um turbo aqui, esse turbo é uma beleza, viu, Sandroca? Aí, gente, o inusitado desse pirão é o quê? É essa farinha que a gente vai usar, ó. E quando ela cai aqui, você vai ver que farinha é essa. É aquela farinha de milho, aquela bem grossinha. Na sua receita, olha como ela vai entrando e vai desmanchando. Olha que beleza. E fica um pirão com sabor diferente. Você não faz aquele pirão sempre com a farinha de mandioca, né, Sandroca? Sim. É uma forma de mudar. Tá pronto aqui pra mim. Não tá pronto? Tá pronto. Tá pronto. Aí aqui, ó, você vê que tá bem já, ele tá, aquele pirãozinho bem molinho. Quer experimentar? Posso rodar só um pouquinho? Quer experimentar um pouquinho pra ver o sal, né, Sandroca? É. Aqui, vamos experimentar. Esse tá cozido. Vem. Esse tá cozido. É, que é o milho tem que cozinhar. Uhum. Tá bom? Pode botar um pouquinho mais de sal. Tá. Botar assim, né? Hum, fica diferente, gente. Fica uma delícia. Fica aquele gostinho suave. Vambora, diretora! Agora, Sandroca, vamos montar esse negócio, Sandroca? Vamos montar esses pratos. Então, gente, eu vou chamar minhas convidadas. Aí eu fiz assim, eu já botei o pratinho delas ali no lugar, né? Ali eu quero que sente Sheila. Aqui eu quero que sente Kátia. Eu vou chamar as duas e vou tentar adivinhar quem é quem. Vem a Sheila, vem a Kátia. Ai, minha linda, que delícia! Peraí, gente. São gêmeas, viu? Aí se inscreveram juntas pra vir aqui no Cozinha Amiga. Então, é Sheila e a Kátia. Ah, já descobri agora. Ela veio com o coraçãozinho, ela falou assim, eu sou do coraçãozinho, eu sou Sheila. Mas eu já descobri várias coisas também que são diferentes. Principalmente os olhos, eu achei, né? Kátia tem os olhos maiores, eu acho. E cheira tem os olhinhos mais apertadinhos. Não é isso? É verdade. E aí, meninas, vocês são daqui de São Paulo? A gente é de São Paulo. Nós somos daqui de São Paulo. Mas tem bisavô baiano. Sim. Nossa, bisavô é baiano. Daqui a pouco é até parente. Como tem parente na Bahia, sempre estreia, né? Não tem jeito. É verdade. Isso é porque elas... Vocês são cantoras, não é isso? Somos cantoras de samba. Cantoras de samba, pessoa chique, tá vendo? A gente também tem artista que gosta da gente. Tá pensando o quê, Danada? Bora experimentar? Vamos. Vamos comer, vamos lá para o Mato Grosso do Sul, então. Não, porque aqui a gente viaja toda quarta-feira, né? Então hoje a gente tá indo lá para o Mato Grosso. Cuidado que tá quente, viu, meninas? Pelo amor de Deus. Elas falam que eles sentiam o cheirinho daqui. Gostou? Uma delícia. Esse um foi afinado... Maravilhoso. Maravilhoso. Gostou? Nossa, que comida deliciosa. Você viu como é suave o pirãozinho? Eu nem comi ainda. Fiquei olhando vocês comerem, porque é engraçado ficar vendo, né, Gênes? Eu imaginava que a sua comida era gostosa, mas não tanto. Ai, meu Deus. É mais do que eu pensava, acredita? Eu tomei um surto, mas é mais do que eu pensava. É muito mais do que eu sonhei. Obrigada, meu amor. Muito gostoso. Nossa, eu tô gostando tanto de estar aqui, você nem imagina. Ai, que boa também. Muito graça também, muito graça. Essa sua energia é muito boa, muito... Né? Elas chegaram na maquiagem já agitando. Aí o Serginho maquiador falou assim, as suas convidadas sempre causam, não é, Patrícia? É que é doido, puxa doido, gente boa, puxa gente boa, não é isso? E aí me conte, aí vocês gostam de cozinhar também em casa, que eu sei. Um é mais do assado, outro é mais do ensopado, né? Eu gosto muito muito do fruto do mar. Fruto do mar também. Aí Caixa gosta mais de fazer peixe assado. Sim. Como a gente canta, então a gente sempre tem festa em casa. Então a gente vai pra cozinha e... É, a música chama a comida e agrega as pessoas. Aí cada dia é uma. Igual você faz com todo mundo que vem aqui. Obrigada, meu amor. Ah, obrigadora. Comida maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. E Sheila, que é mais do ensopado. É. Pra as comidas boas também. A Sheila gosta de fazer ensopado e eu gosto de fazer peixe no forno, com farofa de camarão. E o camarão, menina, tinha um camarãozinho, Sandroca, que a gente ia botar no meio do negócio, mas depois a gente pega, a gente pega isso aqui, ó, pega um pra você. Vou pegar aqui do prato mesmo, minha diretora. Pega um camarãozinho. Nossa, que delicioso. Ela falou que a Ana, camarão, pega isso pra você, meu amor, por favor. Eu tenho, tinha um três, que eu ia botar um no prato dela, de Sheila, um de cá, tinha um no meio. E agora eu como os três, que eu cedia, que gentilmente, o da mesa, né? Aí eu mereço comer tudo. Divino, divino. Tá bom? Divino. Muito bom. Muito obrigada. Ai, gente, então muito obrigada pela presença de vocês. Realmente foi dose dupla mesmo aqui hoje, né? Porque receber carinho já é bom. Então carinho em dose dupla é melhor ainda, né? É dupla face, né? Verdade. Carinho em dupla face. Então, beijo pra vocês. Eu quero que vocês continuem assistindo o programa. Vão lá nas redes sociais, comentem lá. Se vocês têm irmão gêmeo, conhecem quem tem irmão gêmeo, fala lá também com as meninas, fala com a gente. Façam o prato que é uma delícia e vamos embora comer, né? Vamos comer. Vamos comer. Agora o negócio é a gente comer. Cristina Padiglione conta tudo sobre os bastidores da TV no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite. Assista agora, mulheres.